Música Legal, estamos de volta e nosso programa de hoje tem convidados, é na verdade uma super banda que você confere a partir de agora, galera do Primeiro Passo Alô meu diretor Fred Dib, Aperto HD, Primeiro Passo aqui no Galeria Clipe Sexta Fora, roda Salve, salve galera, estou em mais um Sexta Fora e meus convidados de hoje, gente feríssima vindo oriunda lá do Espírito Santo, Marataízes para ser mais específico eu estou com a galera do Primeiro Passo Caramba aí galera, tudo afinado hein Pessoal aqui é organizado Fala uma coisa, é difícil fazer música assim, de uma forma independente em vir de uma cidade como Marataízes, pequenininha uma musicalidade para o Brasil inteiro assim, é complicado? É muito complicado, é uma realidade muito específica né pouco investimento, as dificuldades mesmo naturais do que é fazer música no Brasil e imagina isso em uma cidade de 35 mil habitantes né que é menor ainda, bem no interior do estado do Espírito Santo mas aprove Deus que nos sustentou continuamente e nos permitiu estar aqui hoje né as dificuldades, embora elas existam, tanto aqui quanto em qualquer lugar elas não podem certamente nos parar Legal, tem umas coisas assim, tipo Jesus né pode vir alguma coisa boa de Nazaré, tinha essa parada né Justamente Tinha esse negócio né É né Agora, me diz uma coisa hoje em dia a gente vê tecnologicamente a musicalidade muito envolvida antes de lances de redes sociais né e a gente está aqui no lançamento pela Universal da plataforma digital assim, do selo digital da Universal como é que é para vocês lidar com isso? Vocês tem alguém que mexe em rede social? Vocês tem uma preocupação com o lance de views? Ih, a galera está assistindo o nosso clipe e tal como é que é lidar com isso musicalmente? Não é só tocar, é ter uma preocupação de lançar as coisas através da internet como é que é lidar com isso, Cris? Eu acho que hoje a música está completamente atrelada à questão da mídia está muito relacionada e obviamente nós temos essa preocupação hoje nós cuidamos muito bem das nossas redes sociais toda a parte de estrutura de site temos uma preocupação de fazer sempre com muita qualidade e a gente entende que é um conjunto um conjunto de coisas que quando somadas geram um resultado a música, digamos assim, todas se complementam e elas chegam a uma soma comum Legal Marlon, me fala uma coisa é o cara que começou tudo, né Cris? Me fala uma coisa como é que foi começar uma banda assim Marataísa, Espírito Santo e tal o que é que Deus colocou assim depositou no seu coração semeou no teu coração para você começar o primeiro passo Bacana, Lincoln então eu já vinha de uma eu já sou músico já há algum tempo e antes de conhecer ele eu já tocava em algumas bandas só que nunca deu certo e eu já ouvi várias histórias que músico fica frustrado é verdade então eu fiquei com medo de ficar frustrado mas um dia eu estudava em campos dos Goitacás do Rio de Janeiro e eu vim orando a Deus cidade lá do Fernandinho, né? é negócio meio parecido, hein? estudava não, mas está mais magro que ele, cara é, legal então aí eu vim orando a Deus eu quero algo que dure eu quero algo que eu quero fazer atual mas só que eu eu quero fazer atual através da música é o que eu sei fazer então eu vim orando a Deus e um dia eu preciso de um nome tudo eu preciso de um nome e é muito difícil você achar um nome para banda, ministério hoje é muito difícil e eu vim orando e eu dentro do ônibus que eu ia embora da faculdade eu deitei na poltrona quando eu olhei assim na camisa do rapaz a tarde estava escrito assim e esse é o primeiro passo eu falei assim opa, é esse aí legal então foi muito bacana uma experiência muito uma experiência que eu vivi com Deus naquele momento ali eu ouvi Deus falar comigo aí eu conheci cada um deles aqui posteriormente o Christian veio primeiro depois veio o Luan Ismael Danim então mas foi muito bacana e Deus tem nos abençoado quanto tempo já quanto tempo vocês já estão juntos? acho que vai fazer está beirando seis anos né seis anos cinco anos e meio acho por aí Ismael me fala uma coisa é tocar contrabaixo é fácil agora conviver com essa galera muito tempo é fácil cada um tem uma cabeça é verdade cada um tem uma família você tem uma origem baiana né Ismael Painho né Ismael Painho Os baianos são muito gente boa mas eu não posso deixar de falar que eu sou pernambucano que eu sou coterrâneo de Recife onde fui nascido numa cidade chamada São Lourenço da Mata manda abraço pra toda a galera lá de Pernambuco e está no meio dessa galera primeiro passo a família qual Deus estruturou qual Deus nos chamou com um só objetivo um só foco que é de levar a palavra dele a toda criatura e a gente costuma dizer que como você mesmo usou as palavras de cinco pessoas cabeças diferentes pensamentos diferentes mas Deus de certa forma ele nos capacitou e estruturou cada um de nós né galera é aonde tivemos que deixar todo o orgulho de lado tudo aquilo que de certa forma atrapalhava o crescimento de cada um de nós e hoje podemos dizer que Deus é prova disso e tanto a nossa família também que somos muitos unidos somos uma família firmada mesmo em Cristo uma aliança com a qual Deus nos constituiu não foi fácil não foi fácil mas hoje podemos dizer que somos sim vencedores pela graça do Senhor legal amém por isso Daniel me fala uma coisa é primeiro passo assim eu já ouvi a sonoridade de vocês tem uma pegada assim pop rock essa onda de adoração vocês tem algumas referências algumas bandas alguma galera que vocês escutam qual é o som que vocês tem como inspiração o que vocês ouvem aqui Lincoln aqui é uma galera muito diversificada diversificada o que que rola dá exemplos aí o que que rola Wilson Eli Soares música americana música americana eu curto muito 4x1 sou fã legal aí a galera já tem uns que não gosta legal isso daí junta tudo e formou o primeiro passo legal legal Christian me fala uma coisa é eu percebo que a banda ela tem uma característica assim bem autoral né as tuas canções tem canções que é da galera mas tem muitas canções tem uma influência tua isso é uma isso é uma proposta da banda tem uma coisa de retratar a identidade de vocês ou porque eu vi que inclusive queria que você comentasse tem até uma canção que teve a participação do Anderson Freire mas o Anderson Freire é um super compositor mas isso não impediu a característica de vocês autorais em relação ao repertório queria que você falasse sobre isso sobre composições e essa característica da banda bom a gente entende a música como muito além da letra e da melodia a música ela é viva ela tem história ela nasce com um objetivo e narra uma história fatos acontecimentos e ela tem um propósito então nós temos dentro desse projeto da primeiro passo o objetivo de contar e narrar para as pessoas aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas então nós temos sim como foco autoral é isso que nós nos propomos a fazer é isso que é importante para nós fazer é contar para as pessoas aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e com relação ao Anderson o Anderson é um grande amigo um servo de Deus abençoado ele participou de uma canção do CD infelizmente por motivos digamos assim agendas institucionais agendas a música não pôde não pôde dar continuidade no CD no disco mas aprendemos muito com ele e é uma grande referência que nós temos e foi uma alegria enorme ele poder cantar uma música que Deus concedeu a nós foi um prazer uma alegria enorme então é isso que a gente pensa a música ela tem vida ela tem história e a gente quer contar aquilo que Deus tem feito nos nossos arraiais nos nossos nossas casas legal a gente vai para o intervalinho rapidinho segura segura que eu já volto não nos apeia não que eu volto já com mais essa galera bonita e feríssima do primeiro passo eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tecido 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 O que é isso?